Vamos lá até aqui, quem será que tá aqui dentro? Ah, MC Daniel! MC Rian! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão neste lindo dia? Olha, desçam do carro porque o auditório foi ao delírio quando nós acabamos revelando que vocês estão. Rian, chega pra cá, Daniel. Eu quero saber se é a primeira vez que vocês estão aqui no Teleton. Primeira vez nossa no Teleton. Estamos muito felizes. Fala aí, Dani. A primeira é de várias. Uma honra estar nesse projeto aí pra ajudar quem precisa. Coração. E o que a gente pode esperar de vocês no palco? Vocês acabaram de chegar. Daqui a pouco vocês estão lá no palco. O que a gente pode esperar? Conta aí, primeira mão. Muita coisa boa, muita coisa boa pra toda criançada, pra todo mundo que tá assistindo nós aí, eu e Dani. E é isso, hein? Vambora, Teleton! Viemos para fazer história, para somar. É a primeira vez de muitas. Para vocês que ainda não nos conhecem com mais idade, aqui estão o Roberto Carlos e o Tim Maia da Nova Geraçã. Ó, pro pessoal que não conhece, só pra gente terminar no clip...